O técnico Jess Leite nos recebeu para avaliar essa temporada do grupo e sua experiência como técnico. A conversa foi no ginásio do SESI, um dia mais silencioso, arquibancada vazia. Uma conversa pós-temporada, diferente dos dias de jogos, casa cheia e muito barulho. Uma entrevista para atualizar o torcedor, porque não teremos jogos da equipe principal por aproximadamente 4 meses. Essa temporada do NBB para o Pato terminou no domingo em São Paulo, no terceiro jogo contra o Paulistano. Retornar a esse ginásio aqui, saber que não tem jogo, o ginásio está vazio. Você acaba ficando meio perdido em casa, até a rotina que você tem, você não sabe como lidar com o tempo que te sobra hoje. Mas a gente já está procurando fazer reuniões, conversar. O Pato perdeu o último jogo pelas oitavas do NBB, mas foi uma temporada bastante intensa e de muito proveito. Foi uma temporada fantástica. Isso aí é muito marcante para mim, pessoalmente, pelo fato de ser minha primeira temporada como técnico principal. Desde o início, com todas as dificuldades que nós tivemos, mas sabendo do que estava acontecendo e chegar no terceiro jogo de um playoff e chegar como chegou. Tendo a imagem que a gente teve desses meninos do começo ao fim da temporada, uma imagem firme. Também participa conosco a gerente do Pato Basquete, Paloma Lima. Um período que fez todo mundo amadurecer. Não tem como não valorizar um período de tanta entrega, com um time que começou praticamente do zero. Um feito, né? De meninos que nós vamos falar que nós temos sete a oito atletas que nunca estiveram numa NBB. E fazendo história, né? Tirando o máximo desses atletas, eles se expuseram de energia, comprometimento. E, acima de tudo, vestir a camisa do Pato Basquete. Foi isso que contagiou até mesmo toda a torcida. Agora, cumprir alguns compromissos e entrar em férias. E já estruturar o novo momento do grupo. Os compromissos sociais, divisivos a patrocinadores, instituições. E a parte burocrática dos contratos deles, né? Que precisam ser encerrados, tem essas coisas de exame médico que tem que fazer. Foram diversos jogos. Uma equipe que amadureceu junto, é cedo para anunciar quem fica, quem vai, mas logo deve se apresentar novidades para os próximos campeonatos. Esse time desse ano, com certeza, fica no meu coração, no coração da torcida, sem dúvida nenhuma. E aí nós vamos preparar o próximo time. Como vai ser, a gente tem algumas ideias, mas ainda são muito iniciais ainda. Então, a gente ainda está aguardando algumas conversas, ou melhor, várias conversas para tentar se montar o próximo time. Compromissos que já começam no segundo semestre de 2023. A LDB, eles vão começar a treinar agora em maio e joga a partir de julho. O adulto, né, o profissional, a gente vai começar na primeira quinzena de agosto, um pouco antes do que a gente começou a temporada passada, para conseguir encaixar melhor o estadual e, consequentemente, a NBB. Fortalecer o projeto Pato Basquete? Esse é o intuito. A gente já está no planejamento, né, 23-24. Acabou a temporada do adulto, porém, nós estamos no planejamento. Este ano vai ser uma situação inédita. Nós vamos participar da Liga do Desenvolvimento, né, que é o Sub-22. Dois, a gente sempre fez parcerias com o São José dos Campos. Esse ano, a gente quer fazer diferente. Nós vamos ter o nosso próprio time, né, atletas que estão no Sub-17 vão fazer parte desse elenco. Vamos trazer o Sub-22 e ainda manter as categorias de base, inovando com as escolinhas e os projetos sociais.